da mesa aqui, se apresentasse e falasse brevemente o histórico. Começa por você, Ismael, por favor. Boa noite a todos e todas e todes. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando. Fui pego de surpresa, estou comprando a mesa, mas não me preparei para isso. Então, meu nome é Ismael Rodrigues de Melo. Eu sou natural de Sacramento, terra de Carolina Maria de Jesus. Trabalhei nos Correios por 32 anos, hoje sou aposentado pelos Correios. E atualmente sou assessor da deputada Dandara, de Uberlândia. Obrigado. Eu sou professora Leni, professora afastada do Cefete, com mandato de vereadora na Câmara Municipal de Araxá e apaixonada por tudo que diz respeito à literatura. E estou aqui porque essa obra me seduziu pela história que é contada aqui e pelo que vocês vão perceber da riqueza da experiência apresentada pelo nosso Zé Ricardo, que é uma experiência viva e interessante para que a gente não se sinta sozinho na nossa luta cotidiana de experimentar todo dia o enfrentamento do racismo, do preconceito e da desvalorização dos conhecimentos e dos saberes do povo negro em solo brasileiro, principalmente, já que esse é o nosso caso em especial tratado nessa obra. Boa noite a todos, a todas, a todes. Primeiramente, eu quero agradecer a Marisa, de coração, pelo convite, por estar aqui novamente. Eu tinha estado aqui na minha terra natal, Araxá, em abril, para lançar esse livro, Negritando. Quando eu conheci essa pessoa chamada Marisa Rufino, era até essa cara, não queria tirar foto comigo nem nada, fugiu de mim e tal, mas eu fiquei extremamente agradecido, orgulhoso, por você querer trazer esse trabalho aqui, num momento tão importante que é o Fri Araxá. Então, de público, Marisa, meu muito obrigado. Eu agradeço aqui a todos que vão fazer parte desse trabalho, o meu novo e recente amigo Ismael, a vereadora Lenin Nobre e a Erivelto, que eu conheci agora. Muito obrigado. Bom, primeiramente, eu queria falar boa noite a todos, agradecer a oportunidade e o convite que a Marisa me fez para participar dessa mesa, agradecer a todos os presentes aqui nessa mesa, que hoje a gente vai falar bastante sobre um tema importante que precisa ser falado, que precisa ser discutido. Eu estou iniciando agora na questão social. Eu acredito que o que o nosso amigo Zé Ricardo está fazendo lá em Santos é importante, que é um meio, a comunicação, a educação, acho que é uma forma de transformar isso e amenizar esses acontecimentos que vêm recentes, que o povo vem passando. Eu também trabalho no sentido de educação e vejo que esse é o caminho. Zé Ricardo, qual a importância de você retornar à sua terra natal, receber homenagem e ser convidado para estar aqui no Fri Araxá? Olha, eu tenho repensado muito isso aí, Marisa. Eu nasci em Araxá no dia 12 de setembro. Esse ano eu completo 70 anos. Nasci ali na rua em Biaçá, uma época que a gente nascia em casa, não era nem no hospital. Então, aos seis anos, nós estávamos passando aqui muitas dificuldades aqui. E eu sou o segundo filho de uma família, somos em cinco irmãos. e meu pai não estava conseguindo emprego aqui nessa cidade, passando por muitas dificuldades. Então, ele conta, né? Meu pai é falecido há seis anos, que um determinado dia, a gente quase que passando fome, eu chegando, chorando, pai, vamos embora, vamos embora. E tipo de um lamento, pedindo a ele para que a gente fosse embora. Aí ele tomou aquela decisão, ele tinha um amigo que já morava na cidade à época, em Santos, e ele foi para lá para trabalhar na construção civil, como na época, e até hoje acontece, com a grande maioria dos homens pretos desse país, trabalho na construção civil, principalmente no estado de São Paulo. E depois de quase um ano, ele veio aqui e buscou a família, e nós fomos todos para Santos. Então, quando nós chegamos em Santos, eu vou ser um pouco breve, e eu também não quero ficar muito emocionado de relembrar isso aí. As dificuldades foram enormes, muitas dificuldades. À época, eu me lembro, criança, eu nem sabia o que era questão racial, eu não me via como um menino pretinho, morando numa cidade do porte de Santos. E a única coisa que eu lembrava e que marcava muito era que a minha mãe foi também trabalhar de empregada doméstica, com uma grande mulher preta desse país, trabalho doméstico, e ela foi trabalhar por um prefeito biônico, interventor da cidade de Santos. E eu lembrava que a gente ficava o dia inteiro sozinho, o segundo filho, eu e minha irmã tendo que tomar conta de todos os irmãos menores. A gente passava o dia todo sem ter o que fazer, perdido numa cidade, sem referência, mas eu tinha lembrança que eu não podia chegar na porta da casa onde a minha mãe trabalhava e chamava porque nós não tínhamos acesso. E eu me lembro da mulher desse ex-prefeito, já falecido, dizendo que a gente não podia chegar ali, que a gente tinha que ficar distante, e falava para os pretinhos ir embora para a sua casa, que a sua mãe está trabalhando. E eu sempre fui muito contestador, revoltado. Eu dizia, um dia eu vou ser prefeito, eu quero ver se a senhora não vai deixar eu chegar aqui na porta. Tudo bem, eu não me tornei prefeito, meus amigos aqui, mas me tornei um cara rebelde, contestador e ativista do movimento negro da cidade. Mas não foi por acaso também. Eu fui trabalhar numa empresa de grande porte, chamado Cozipa, a época, depois ela foi privatizada, hoje ela é Osiminas, e na época eu fiquei lá 27 anos, e eu rescindi o contrato, fiz acordo, porque eu estava na iminência de uma promoção, e eu não pude ser promovido, porque a empresa não aceitava no cargo de chefia um homem negro. Então, na época, foi um transtorno muito grande na minha vida, eu tive uma depressão profunda, e eu, ainda é difícil até hoje relembrar, mas eu coloquei na minha mente que, apesar de ter um salário digno, de dar conforto para a minha família, eu rompi com aquilo, e como nada é por acaso, eu me tornei espírita, e a espiritualidade me jogou no movimento negro. Me jogou como um cara que pudesse reivindicar, contestar, protestar, e colocar o dedo na ferida, principalmente numa cidade como a que eu moro, uma cidade elitizada, de um povo que, mesmo a população negra e periférica, tem uma divisão na cidade, mas eu tinha consciência que eu poderia fazer a diferença. Então, tudo isso, eu quis fazer essa síntese, Marisa, da sua pergunta, para dizer que hoje, retornando à minha terra natal, depois de gente de mais de 60 anos, poder estar aqui, ser recebido de braços abertos por vocês todos, os amigos que meus pais fizeram, que se tornaram meus amigos, que estão presentes aqui. Então, para mim, é um orgulho, é uma honra muito grande. Eu cheguei aqui, quando eu soube também, a caminho, dois dias antes, que não está aqui o nosso amigo, não sei se está, o Reginaldo, ele fez a indicação à vereadora Leny, e eu recebi essa congratulação na Câmara Municipal aqui de Araxá, na terça-feira passada. Então, eu retornei às minhas origens, e como nada é por acaso, Marisa, estou aqui, extremamente feliz e sabendo que não foi por acaso. O que seu livro, Negritando, pretende contribuir com a luta do preto e da preta no Brasil? Olha, como eu falei, a questão do racismo, infelizmente, ela é crônica na sociedade brasileira. É raro um dia e um momento que a gente não presencia um caso de racismo na televisão. Tivemos o caso aí recente do jogador da seleção, do Vini, e ele se tornou uma voz muito potente no mundo inteiro para colocar o dedo na ferida das mazelas do racismo. Mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Nós ainda temos uma sociedade que inviabiliza a questão do negro, o racismo é colocado como mimimi, os pretos estão chorando muito, as pretas estão chorando muito. Só que, enquanto nós tivemos aí, recentemente, um desgoverno que pavimentou o racismo na sociedade, colocando a invisibilidade do negro, haja vista um governo que não tinha uma cara preta, não tinha um preto, e foi dado o cala-boca geral no Brasil. Eu estou falando, você deixa eu concluir, por favor? Então, o que eu quero dizer com isso tudo aí? A nossa luta, ela teve um retrocesso durante os quatro anos, por quê? Nós ficamos impedidos de expressar a questão do racismo, de dar o nosso grito em relação ao racismo, porque, simplesmente, foi banalizado a questão do racismo no Brasil. Apesar de uma luta histórica, secular, eu tenho mais de 30 anos de ativismo, nós pavimentamos várias leis que hoje estão aí e que, de certa forma, é para proteger os pretos e pretas vítimas de racismo na sociedade brasileira. Então, eu tenho o entendimento que a contribuição minha, enquanto homem preto, que há muitos anos tem estado aí nessa batalha, é que esse livro, Negritando, ele retrata essa força para que a gente não desista e mostra que, acima de tudo, apesar de eu estar chegando nos meus quase 70 anos, os problemas são os mesmos. A gente ainda continua sendo perseguido pela polícia, a gente ainda continua não ocupando os principais espaços de poder desse país, ainda continuamos tendo que brigar por cotas raciais, quando isso aí deveria ser uma coisa que não deveria existir normal para que todo mundo tivesse igualdade numa sociedade como a nossa, num país que traficou negros por quase quatro séculos. Então, é inadmissível que a gente ainda tenha que falar e eu me peguei muitas vezes perguntando para mim o porquê eu ainda tenho que fazer isso. Então, os meus parceiros, companheiros de luta falaram, Zé, você precisa contar a sua história, o que você passou, esse episódio que eu falei e que muitos pretos e pretas passam nesse país quando não tem oportunidade no mercado de trabalho, não tem acesso a estar ocupando o primeiro escalão nos postos de comando, no governo brasileiro, seja nas prefeituras, nas câmaras estaduais, nas assembleias legislativas. eu quis, através dessa minha experiência, mostrar que a gente não pode desistir. Isso é que querem que a gente faça, que nos calemos e o cala a boca geral. Está tudo bonito, o Brasil é uma tremenda democracia racial, mas nós sabemos que não é isso que acontece. Está muito aquém disso. Então, quando eu venho aqui na minha terra mostrar esse livro e dar esse choque de realidade, mas, ao mesmo tempo, e dizer que nós temos que lutar, que combater. E essa luta, ela não é só de nós pretos e pretas, não. É dos não negros também, para que a gente tenha, realmente, uma sociedade igualitária. Quando eu cheguei aqui, que me deparei com aquele painel lá fora, Marisa, dos muros invisíveis, emocionante. Eu fiquei emocionado porque um trabalho extremamente importante valorizando o professor, que é a nossa vereadora, que é professora também, outros amigos professores que eu vejo aqui. Então, vocês deram um olhar para a sociedade que, através da educação, do professor, nós podemos transformar a sociedade. Para que vocês tenham uma noção, quando eu relato aqui a minha história, que tem a ver com a questão também da educação, eu não sou professor, quero deixar claro, sou ativista do movimento negro e eu, apanhando, eu tive a certeza de que eu poderia contribuir de alguma forma no processo de conscientização da sociedade. Então, esse livro tem essa finalidade, mostrar para cada um que puder ter o livro, adquirir, da importância de lutar, de não desistir, o tanto que é importante, parcerias, parceiros que estejam com a gente na luta. Então, eu fico muito feliz de poder ter recebido esse convite, estar numa feira literária para falar da minha história, do meu trabalho e que a nossa luta ainda não acabou, infelizmente. O moço ali queria falar alguma coisa, você fez uma intervenção. Nesses quatro anos de desgoverno que tivemos, tivemos aquela figura nefasta do Sérgio Camargo, que era um cara que era um verdadeiro capitão do mato, que era um cara que era contra os negros e outro dia houve uma entrevista do pai dele e perguntaram mas como assim seu filho é desse jeito? Ele falou eu não sei o que eu errei na criação dele. Até a família tinha vergonha dele, não é? Está lá o William, você vai abrir para perguntas agora? Espera só um pouquinho que deixa a gente só fazer algumas perguntas aqui e aí eu acho que nós temos que abrir. Eu queria que a Leny e o Ismael falassem como se tornou ativista do movimento negro. Primeiramente, José, é um prazer estar aqui nesse mesmo com você, com a Marise, com a Leny, com o Erivelto, é muito importante e muito potente para a gente estar nesse momento aqui junto com vocês. Eu sou de família, eu sou um nome de Estureba, meu pai era de origem cigana e minha mãe de origem negra. Então, é uma reconexão às minhas origens ancestrais. E eu depois, eu já militava em alguns momentos, já participei de vários encontros do movimento negro, mas agora, depois que eu aposentei em 2017, uma volta mais forte em relação a tudo isso, nessa questão da reparação histórica que tem que ser, tem que acontecer em relação aos negros. A gente sabe que foram 350 anos de escravidão, onde houve abolição, entre aspas, onde tirou, abriu a porta da senzala e falaram que vocês estão livres, mas não deram nada, condições nenhuma para que o preto sobrevivesse. Então, essa reparação hoje ainda é pequena em relação a tudo que eles devem para a comunidade negra, para os afrodescendentes. A gente acredita que tinha que ter um valor pecuniário de reparação. As cotas ainda é pouco. Trabalharam de graça 350 anos e falaram para vocês em 1888, vocês estão livres, mas como? Por que existe tanta desigualdade social? Por que existe tanta favela? E quem está na favela? Quem morre pelas armas nas comunidades? São os pretos. A maioria são pretos, em torno de 70%. Então, por isso que a minha luta, primeiramente, a luta da minha origem, da minha origem proletária. Minha mãe era doméstica, meu pai varredor de rua na minha cidade. Eu sou da terra de Carolina Maria de Jesus. Então, isso me fez voltar às minhas origens e pegar essa luta de uma forma mais forte, mais contundente em relação a nossos irmãos negros. No meu caso, o ativismo veio mesmo por causa da literatura. O que me seduziu inicialmente, que havia uma questão racial a ser discutida, que eu ainda não entendia, mas que existia dentro da nossa casa, porque meu pai era um homem branco, descendente de português, e a minha mãe uma mulher preta. E havia uma separação, sim, nos comportamentos, nas formas de nos receber, na casa de um lado e na casa do outro. As casas do lado da mãe eram mais receptivas conosco do que as casas do lado do pai. E eu só fui entender isso à medida que me cai nas mãos aos 11 anos de idade o livro Os Escravos, na verdade, caiu uma coleção e dentro dele tinha o livro Os Escravos, de Castro Alves. E eu fui lendo aquelas histórias e foi assim que eu descobri que eu era uma mulher negra e que eu ia sofrer consequências daquilo a partir do momento em que eu não me parecia com as pessoas brancas escravizadores naquele contexto. e foi por isso que eu decorei Navi Negreira inteirinho, Vozes da África inteirinho, A Cruz da Estrada, Mata é Dolorosa, e depois eu fui lendo outros escritores do mesmo ciclo, que é a terceira geração romântica, que é a terceira geração condoreira, e eu fui entender aquilo. Eu tinha 11 para 12 anos, que foi o momento em que eu descobri que havia essa questão. E, à medida que eu fui avançando pela literatura, estudando na escola, um olhar muito atento, eu continuei percebendo que não se tratava dessa questão, o que me levou a dedicar a minha especialização, o meu mestrado e o doutorado a discutir a questão racial brasileira, o estruturalismo do racismo brasileiro implementado nas escolas por meio das obras literárias que foram salvadas para serem as obras, a serem indicadas nos livros didáticos, nos vestibulares, nas questões do Enem, e o que isso representava para a exclusão de uma grande parte da população brasileira e que mostrava que o Brasil é um país falocêntrico, que valoriza o homem casado de meia-idade, com poder aquisitivo bom, de preferência casado numa família tradicional, que supervaloriza, então, é um sistema falocêntrico, é um sistema eurocêntrico, tanto o homem quanto a mulher devem trazer traços que nos remetam à Europa, formato do nariz, dos lábios, dos olhos, dos dentes, do cabelo, do corpo, etnocêntrico, porque privilegia uma raça e exclui todas as demais no Brasil, que somos um componente, talvez o caldeirão mais misto de todo o mundo, pela quantidade de populações que vieram para cá pela oferta da terra grandiosa que era, e judaico-cristão, porque a religião tolerada aqui ou ela é com base no judaísmo ou ela é na base do cristianismo e esse, por isso, foi o meu trabalho, foi assim que eu me descobri como ativista, desculpa dar essa volta grande, mas ela foi necessária porque eu gostaria de concluir a minha fala dizendo que eu não nasci preta, não, eu me descobri preta, eu não sabia que eu era preta e eu não sabia que eu tinha essa questão a lutar, aí as pessoas falam, mas você é bem clarinha, você pode alisar o cabelo que você vai parecer uma mulher branca e eu fiz isso para ter bons empregos na vida. Eri, Eri, conta para nós o que você mais se identificou na sua trajetória com o livro. Bom, assim que eu tive a oportunidade de fazer a leitura desse livro que relata a história do Zé Ricardo. Primeira parte do livro, o Zé estava aqui em Araxá, nasceu aqui e vai para a cidade de Santos. E lá, diversas vezes, o Zé passou ali conflitos ali de questão étnica, né? E toda vez que eu via essa parte no livro, eu buscava na minha vida, na vida de pessoas que estavam próximas de mim, situações que acontecem no dia a dia e, assim, infelizmente, está sendo natural. Porque o racismo hoje, eu vejo que está enraizado na sociedade e ele tem que ser retirado de alguma forma. Eu vejo que, através da educação, acho que a gente vai ser capaz de transformar isso. Porque hoje, a gente tem 56% da população brasileira é negra. E, infelizmente, apenas 4% desse montante que consegue chegar em cargos que o nosso amigo Zé não conseguiu, que teve que sair da empresa e se encontrou no ativismo. Eu acho que essa foi a parte mais importante para mim, porque eu não consegui ver todos os números, mas eu acredito que você deve ter transformado a vida de muitos jovens. Com certeza, Erivelto. Esse trabalho todo, hoje, eu ajudei, eu sou o criador, o fundador de uma ONG chamada AfroSan. Ela é uma associação cultural onde o seu principal projeto é um cursinho pré-vestibular para a população preta e pobre da região metropolitana da Baixada Santista. Obrigado. E, interessante, quando eu estive aqui em abril, ainda falaram para mim, a gente tem que ter projetos voltados à educação no município de Araxá, e foi uma experiência muito fantástica, porque nós conseguimos, nesses 21 anos de atividade da AfroSan, recebemos mais de 6 mil alunos de todos, de vários municípios lá da região. É um trabalho extremamente premiado, reconhecido na região, de notoriedade. Então, assim, eu tenho certeza, Erivelto, que através da educação e no Brasil, em 2003, nós ajudamos, eu estive nas minhas várias passagens, quando nós começamos a discutir a questão racial no Brasil, eu fui representando o município na conferência da ONU em Durban, África do Sul, e lá, o Brasil, naquela época, em 2001, ele assina uma carta se tornando signatário de políticas e ações afirmativas para o Brasil. Ou seja, implementar políticas que pudesse integrar, de fato, a comunidade negra. Porque, naquela época, já colocava que nas universidades públicas, os negros não chegavam nem a 2%. Então, quando nós começamos a fazer esse cursinho, ele tinha esse recorte de dar essa possibilidade para o jovem preto e pobre sonhar com uma universidade. Eu não tinha tido essa oportunidade na minha vida, pela minha história, pela minha origem, mas eu sempre tive a consciência que seria através de educação. E não é à toa, eu estive pesquisando aqui no município de Araxá, a própria lei 10.639, que nós ajudamos a criar a época do primeiro mandato do presidente Lula, que obriga as escolas públicas e privadas ao ensino da história da cultura africana e, depois, em 2008, ela foi alterada pela lei 11.645, que torna também a obrigatoriedade da história indígena. E Araxá não é diferente. Está aí a palavra, o termo Araxá, o que significa Araxá, e a presença da comunidade indígena aqui, que a gente não vê isso discutido aqui. E eu, não por acaso, encontrei hoje o secretário de ação social, e eu falava isso para ele, perguntava como que era essa questão aqui da população indígena, porque, Marisa, eu não vi nada falando especificamente a respeito da população indígena, mas fiquei muito feliz quando eu vi aquela abertura do Muros Invisíveis, fiquei emocionado, por quê? Eu presenciei uma turma jovem, o Erivelto, um pessoal jovem dando grito, gritando não é à toa, de liberdade, se colocando, falando da sua manifestação cultural e um trabalho fantástico que é feito aqui. Então, não tem como ser diferente que não seja através da educação. A cidade precisa trabalhar isso, precisa capacitar, é uma palavra que não se usa mais, mas eu vou falar aqui, os educadores a lidar, vereadora, com essa temática aqui no município. e os jovens, principalmente da periferia, a Marisa me falou que você tem esse olhar para a comunidade da periferia, e não é à toa que a gente tem aí o estigma dos três P's, preto, pobre, periférico, a gente sabe o que significa isso em qualquer município, em qualquer região pobre do Brasil. Então, é importante que a gente tenha esse olhar da educação, políticas e ações afirmativas no município. eu, nessa minha passagem por aqui, como eu falei, eu fiquei extremamente emocionado, tocado, da forma que eu fui tratado, recebido, e alguma das perguntas que fizeram, o que o município poderia fazer em relação a isso? Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês, e também me coloco à disposição, como filho dessa terra, qual seria também uma forma minha de contribuição para que a gente alavancasse. Eu tive uma informação, não sei se é correta, que são mais de 60% a população preta e parda aqui do município. Gente, é muita coisa. E eu comecei a ver onde estão os vereadores pretos, as mulheres pretas, onde que elas estão, entendeu? Eu quero ver isso aí. O governo tem essa política, essa proposta. Então, assim, eu acho que como filho da terra e quem já tomou muita pancada lá, é meu papel questionar e cutucar essa ferida. Pô, nós estamos aí chegando quase que na metade do século e é impossível que a gente ainda tenha que brigar por representatividade. Então, a minha passagem aqui para mostrar para vocês esse livro, eu até aproveito para fazer uma propaganda, quem quiser, o Gerson está ali, ele levanta a mãozinha ali, o Gerson tem esses livros, ele pode adquirir, mas eu quero também o Ismael, principalmente, esse amigo guerreiro aí, que eu tive o privilégio, a honra de conhecer, a gente tem que brigar por isso. E eu, como filho da terra, eu me sinto na obrigação também de dar a minha contribuição. gente, era para nós estarmos mais tempos aqui, mas com o atraso, eles pediram, até eu briguei com a igreja mesmo aqui, porque eu queria diminuir mais dez minutos nossos. E a gente está perdendo demais a vida inteira e eu não gosto de perder nada, nada. Então, assim, nós vamos concluir com duas perguntas, que é o moço que perguntou e depois a Lúcia quer fazer uma pergunta. O máximo, essa pergunta tem que demorar uns dois minutos para a gente ver o que a gente consegue com esse tempo que eles já avisaram. E, espera só um pouquinho, Paulo, e dar o primeiro ele, depois ela. Eu vou pedir a ajuda do Hernani para ajudar com o microfone. Zé Ricardo, eu vim de Itapira só para te ver, porque eu reconheço em você a luta, alguém que saiu de Araxá para se sobrepor no contexto educacional, para ter o que falar, o que dizer, voltar para Araxá e mostrar o negritando. Eu sou negro, nascido e criado de Araxá, sou neto tigrão, meu amor foi conhecido porque bebia cachaça e apetava no meio do trânsito. Eu falei assim, eu vou ser famoso também. Fui lá e fiz três cursos superior e quatro pós-graduação. Ninguém nem me olhou. Depois eu falei assim, eu preciso ser alguma coisa. Aí eu fui para Itapira. Lá em Itapira o povo me recebe, assessor do bolso estava lá, todo mundo, povo chique. Lá eu, todo mundo vai, o Willian, o Willian chegou, Araxá, eu fui candidato a vereador como negro, representando a negritude, e aqui está cheio de gente preta, eu tive 100 votos. E toda vez que eu fui candidato, a primeira vez eu gastei 4 mil reais, eu tive 400 votos. Depois eu gastei 2 mil, eu falei, tive 200 votos. Eu vou gastar só mil para me ver, eu tive só 100 votos. E eu fui ver que o preto não se olhava, não se enxergava. E quando o preto subia um degrau, depois eu falei assim, como eu não tenho amigo preto, eu fiz um tanto de amigo branco, eu tenho só cinco amigos, tudo branco. Todo mundo me olha, todo mundo me vê, todo mundo quer estar perto, todo mundo me saindo. E eu falei assim, eu queria ter um amigo preto, alguém que fosse defensor das causas educacionais e da diáspora afro-brasileira. Eu sou do movimento negro. O Willian, conclui, por favor. Lá atrás, só uma pergunta. É para ver, por que o senhor teve que ir lá para Santos, perceber toda a realidade, voltar para agora estar aqui reconhecido pela sociedade arachainse, para falar com critério sobre a negritude? E por que o arachainse não pode se olhar e se enxergar? Não, esse é preto. Mas não é porque subiu na tampinha, porque subiu um pouquinho. Hoje eu sou diretor nível 5 do governo de Minas, que é de extrema direita. No PT, eu nunca fui convidado nem para varrer rua. E eu sou filiado ao PT. Então, meu amigo, se você... Se você aceitar, Willian, eu posso ser teu amigo. Com o maior prazer, o maior orgulho. Já é meu amigo. Te agradeço por você ter vindo lá de Itapira para me ver. Fico lisonjeado. E assim, eu entendo, eu também já fui vereador duas vezes, candidato, lá na minha cidade. Imagina, Santos, para eleger um vereador. Não preciso te dizer a grana que a gente tem que ter. Infelizmente, os partidos políticos têm aquela questão da cota, para negros, para mulheres. Mas a gente sabe que lá no final vão eleger os mesmos que são os não negros. Nós temos essa consciência. E, diretório, partido político, chama-se ter dinheiro. Nós temos que fazer parte dos partidos políticos. A gente tem que saber como manusear essa verba para os candidatos. Eu, quando fui candidato lá, eu não tinha condições nem de comprar o Santinho, meu amigo. E nós também temos uma questão da nossa comunidade que tem que se engajar mais. Não adianta a gente ficar chorando, também, que a gente não tem representatividade, que na hora ninguém dá a cara para bater. Eu briguei muito por isso aí. Então, assim, você fala, em voltar aqui. Eu não diria voltar, acho que eu sempre estive aqui. Eu dei um tempo, fui para lá, e eu entendo também, William, que é um chamado. Eu sou espírita, como eu falei, e nada acontece por acaso. quis esse momento eu ser convidado já em abril para vir aqui pela Fundação Calmon Barreto, e muita gente sabia que eu era araxaense, a minha família, meus pais vieram aqui a vida inteira por conta desses amigos que estão aí sentados à sua frente, e eu sempre vim. E não à toa, eu fui tão bem recebido que quando eu falei desse meu trabalho, falaram, você tem que vir à sua terra, voltar para contar a sua história. e eis que estou aqui, com muito orgulho. Boa noite. Boa noite. Eu tenho o maior orgulho de estar aqui. Está mais perto? Eu tenho o maior orgulho de estar aqui, tenho o maior orgulho de assistir essa apresentação, de ver essa plateia, aqui, interessada no tema, e eu acho que a nossa dívida realmente é monstruosa, a nossa dívida, eu enquanto mulher branca, e eu queria lembrar duas coisas. Para falar a verdade, eu nem tenho pergunta, mas eu ouvi aqui, mais de uma vez, eu ouvi aqui, mais de uma vez, raça negra e raça branca. Eu acho que a gente tem que eliminar esse termo, porque somos homens sapiens, é tudo uma espécie só, e a gente tem que acabar com isso, e nós que temos interesse nessa questão, especialmente, temos que tentar eliminar isso, e buscar, assim, somos iguais, contudo, somos iguais. E, agora, uma coisa que me faz acreditar mais nessa mudança, é constatar que agora, nesse último censo, mais do que dobrou as pessoas que se consideraram negras. e isso, para mim, tem um significado muito importante, as pessoas estão tendo orgulho disso, e isso é o início da diferença, é o início da mudança. Eu quero parabenizar e estamos juntos. Boa noite, é um prazer estar aqui com o José, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, e eu quero fazer, na verdade, como ela, até não tenho nenhuma pergunta, eu quero fazer umas considerações sobre uma colocação que você fez da luta antirracista, de chamar os brancos para essa luta. É extremamente importante, a Lenin até sabe o meu posicionamento, porque eu digo sempre que falar de nós para nós mesmos é perda de tempo. Então, eu fui o primeiro branco e o único a fazer parte do Conselho da Comunidade Negra do Estado de Minas Gerais. do Estado de Minas Gerais. Eu sou militante do movimento ativista, do movimento negro desde os 14 anos, estou com 58, faço 58 esse ano. A religiosidade me trouxe primeiramente até a causa negra, eu tenho dos filhos da minha avó, minha avó teve 10 filhos, todos os 10 filhos casaram com negro, negros e negras, então eu tenho primos tintos, mais retintos, menos, então cresci nesse meio e sei o que os meus primos toda a vida passaram, as esposas e maridos das minhas tias e tios. Então, assim, nós fizemos um trabalho assim, inclusive, dentro do movimento na época aqui e depois posterior conselho também da comunidade negra de Araxá, nós conseguimos o que tem hoje centro de referência da cultura negra, foi nossa luta de mais de 30 e tantos anos de movimento e de reuniões. Paulo... Na época nós reuníamos... Marisa, deixa eu te falar uma coisa, eu vou falar aqui, não estou nem um pouco preocupado, você sabe por quê? Nós tem 500 anos, nós estamos esperando para falar. A turma que estava aqui antes, não era assunto de preto, atrasou 20 minutos, então nós não temos que correr para terminar antes do horário para entregar para eles não, porque nós temos 500 anos, nós estamos esperando para falar. também. Não, mas eu vou concluir, sabe? Então, assim, só 500 anos que nós estamos esperando para falar. É como você falou, eu estou igual a você, não estou querendo perder mais nada. Então, perpassando por isso, eu tenho plena consciência de que quanto mais a gente trazer brancos para a luta antirracista, que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E não adianta falar disso só para negros, a gente tem que falar disso para brancos e persistir nessa luta para que a gente consiga. E sobre a questão indígena que você disse, eu e Leny comentávamos assim, a organização do FLI é perfeita, mas é muita coisa e muitas pautas para poder abranger. Nós temos aqui o cacique, o pajé, que é o cacique Edson, que dessa vez, infelizmente, realmente a questão indígena passou batida. Como passou também, nós comentamos, eu e Leny, da religiosidade, porque nós tivemos o congado abrindo. Mas é importante lembrar que o congado não é uma irmandade afro-religiosa em tese, puramente tradicional religiosa. Ela é uma irmandade cristã, que eles seguem a cristandade e a igreja católica. Nós não tivemos mesmo dentro do FLI nenhuma referência, nenhuma mesa, nenhum participante da religião tradicional africana ou de qualquer culto da diáspora africana. Realmente, o FLI, esse ano, deixou a desejar. Mas é muita coisa e nós compreendemos. E quero deixar esse registro que, enquanto indígenas, nós temos um movimento muito forte, aqui, que é o Cacique Edson, como associação Andaiá. Muito prazer e obrigado. Boa noite. Meu nome é Tereza, estou aqui representando a Universidade Estadual de Goiás. Somos lá, de Quirinópolis, Goiás, representando o Curso de Letras. E a minha pergunta é para o Erivelto, que me comoveu muito, Leni, quando você descreveu a questão de como você se descobrir preta. Isso me comoveu muito, porque, como assim, você entende? Toda essa situação que você descreveu. e, pela diferença de idade, eu gostaria de saber, Erivelto, se para você foi assim também? Teve um momento na sua vida que você se descobriu preto? Ou se a gente já está começando a colher alguns frutos já dessa discussão toda e de tudo que a gente tem tentado fazer enquanto professores nas escolas, se para a sua geração você percebeu já alguma diferença? Ou se você também, em algum momento, infelizmente, você falou da questão de sofrer racismo, sim, eu entendi isso, mas de se descobrir, houve isso com você também, assim como aconteceu muito ruim com a Leni? Bom, a princípio, quando... Assim, a gente sempre sofreu, essa questão de racismo e tudo e tal, mas a mudança de chave foi quando eu conheci essa mulher, minha sogra, assim, o trabalho dela já há quatro anos que eu venho acompanhando, ela vem trabalhando em cima disso. Então, despertar para tentar transformar a vida da outra pessoa veio a partir dela. Mas, assim, a princípio, a gente tem um grupo, a gente tem cunhado, tem mais pessoas, assim, jovens que já estão com essa mentalidade de transformação. Deixa eu falar. Eu quero falar que o Erivelto é o primeiro economista preto da família. Então, a gente tem muito orgulho dele aqui, porque a gente só corre atrás do dinheiro, ele ajuda a gente a resolver a questão do dinheiro. E, para encerrar, gente, foi maravilhoso. Eu identifiquei muito com as conversas aqui, porque a última vez que eu coloquei pretos no poder, a polícia baixou aqui com, primeiro, os da Paisana. Não foi aqui, não, viu, gente? 20 de novembro. Depois, veio o Camburão mesmo, vou me levar. Então, assim, nós estamos sempre perdendo, nós estamos sempre correndo atrás. Na hora que chega em alguns eventos, a maioria de nós somos pretos. eu não vejo muita cargo de liderança de mulheres pretas, principalmente, igual nós estávamos conversando ali mais cedo. E, para encerrar, nós vamos receber a moção. Eu quero falar uma coisinha só, passar a sua palavra, eu quero encerrar. Tá. E, depois, nós vamos fazer diferente, nós vamos tirar foto, porque nós merecemos, então, todos nós vamos estar aqui tirando uma foto, porque foi muito bom, dá-se 40 minutos apenas conversando com vocês, mas é necessário a gente sempre falar por nós. Muito obrigada. Ele vai falar, vai encerrar com o Zé Ricardo e a Lenin entregando a moção. É uma moção de congratulação e aplausos à Câmara Municipal de Araxá, na sessão ordinária do dia 4 de julho de 2023, de acordo com a proposição número 466 de 2023, de iniciativa da vereadora professora Lenin Nobre, confere moção de congratulação e aplausos ao senhor José Ricardo dos Santos pelo seu trabalho literário, sua trajetória de vida, sua militância no movimento negro no Brasil. Conhecedores de sua luta contra o racismo, o preconceito e a intolerância, os legisladores araxaenses rendem-lhe os mais sinceros cumprimentos e enviam-lhe votos de muito sucesso e grandes conquistas. e eu passo às suas mãos esse quadro simbólico da sua passagem pela Câmara. Mais uma vez, vereadora, muito obrigado, eu agradeço. Pessoal, só um minutinho, só um minutinho, por favor, vamos já que estouramos todo o tempo. Vereadora, muito obrigado, fiquei muito emocionado, e eu queria, gente, aproveitar a oportunidade e cortar o som. Eu aprendi na vida a ter gratidão com as pessoas que respeitam o trabalho da gente e não poderia ser diferente aqui na cidade de Araxá, eu queria prestar uma homenagem a Marisa Rufino pelo seu trabalho, pela sua trajetória e passando também um presentinho. Aplausos 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 Aplausos